Música Fala ai meus ofus mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê, sejam bem vindos a mais um vídeo de Escolha Essa série aqui onde temos três caminhos, sendo um deles, um da sorte, um do azar e um caminho mais ou menos que a gente nunca vai saber se é o que bloca da sorte ou do azar E o seguinte, eu tô aqui com o Frango, fala ai Franguinho Fala ai mano, beleza? Bom, Franguinho, sabe como é que funciona essa série? Olha, é melhor você explicar, velho, porque né É o seguinte mano, a gente tem três caminhos, como eu falei ali em cima, você lembra? Lembro Então, um deles da sorte, um deles do azar e um deles mais ou menos, entendeu? E a gente vai escolher esses caminhos aqui né? Sim, então, a gente vai pegar esses caminhos na sorte, porque por exemplo, você vai clicar nesse botão e vai vir um caminho O caminho que vier é o teu caminho, entendeu? Entendi, posso começar? Então o objetivo é quebrar todas as Luck Blocks desse caminho até chegar ao final Aquele que chegar no final primeiro vai ter uma vantagem que ele pode escolher um item Mas como assim, pra que é um item? Você me pergunta, então É um item pro PVP, porque no final vai ter um PVP melhor de três, aquele que ganhar o PVP ganha o jogo Ah, bacana Enfim, então acho que você pode começar né, primeiras garotas hoje? Ah, pode ser, vai Então vai lá Vai Tum Preto Pretão E eu, Tum Branco, caraca Boa Os apostos, tomara que o seu venha duas armas Você vem aqui, vem aqui apertar Já apertei Puxi Aperteu o que? Sai daí Eita mesmo, você é preto, desculpa, eu sou branco Hoje eu tô pistola Me respeita caramba Hoje eu tô pistola, sabe o que é, tá pistola? Sei mano Você tá bravo A pistola é o que você já chega aqui Tá Você nem fala falando e falou e eu já tô É, vai, um, dois, um, dois, três e... Valendo moleque, vai, só vamos Ai Eita Eita Meu santo pai do céu, que é isso mano? Choveu alienígena aqui Nossa senhora, velho, o teu caminho é gostoso Passou, vamos ver O meu caminho até agora não tem nada demais Eita Cacete Só porque eu falei, eu tenho que abrir o bocão, né Ei, nem mafo Não abre o bocão não, nem mafo, caramba Ai, veio um monte de abelha, mano Por favor, me ajuda Ai, dificuldade, não, dificuldade, não, dificuldade Não, não, dificuldade, não, dificuldade Meu Deus do céu Isso Assim, Brasil, puta abelha Eu fui tentar dar dificuldade Entendeu? Entendi, já vi que eu tô com o caminho cagado Eu tô caduto Ai Não, não Meu Deus de boca Eu tô bem tranquilo Tem um dragãozão aqui, né Que pena Não é no meu caminho mesmo É Ai. É no teu caminho? Ah, e se eu chegar primeiro, você tá ligado, né? Que eu vou pegar um item very OP, né? Tipo, muito OP. Beleza. Você viu? Eu falei sobre língua, né, velho? Falei até em inglês. Agora, very. Tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Very OP. Very OP. Muito bom no parkour, gente. Caramba. Ah, não. Você tá de sacanagem. Morrendo aí? Tá difícil aí? Mano. Aqui, deixa eu quebrar isso aqui, bloquezinho agora. Eita! Ai, foi a cube. Eita, Jesus. Me fica, Zé. Ah, não, não. Nem me atacou. Deixa lá, então. Caramba, Inê. Eu tô no caminho de azar. Vem o maior narutão aqui no meu, velho. Olha lá, mano. Não é possível, velho. Vem o maior narutão aqui no meu, mano. O maior naruto. Caiu na... Nossa senhora, no teu tá vindo uns merda, hein, mano? Tô vendo que você tá muito ferrado mesmo. Tô bem ferrado. Ai. Nossa, você tá muito ferrado, né? Bem ferrado. Você tá muito ferrado. Eu ainda quis, slimezinho de bosta. Ô, slimezinho de merda. Ô, Franco, dá dificuldade aí pra salvar a nação aqui, velho? Vou dizer quem que é a nação, sabe por quê? Fazer um pra mim aí, velho. Oi? Quem é a nação? Eu sou a nação. É, não tem como, não. O cara dá dificuldade, sério. Quando ele dá dificuldade, eu tenho mais azar. Não dá, não. Nossa, ficou logo com umas comidas ali que... Pegou... Roubou logo umas comidas que tinha no meu caminho, mano? Tava com fome, assim? Ah, tá. Você tinha roubado logo umas comidinhas. Ah, beleza. E agora? Não tem picareta. Tô ferrado. E aí? E aí, tudo bom? Como que eu saio? Como é que você tá aí, tá vendo? Eu tenho uma picareta aqui, velho. Me ajuda aqui. Quer ajuda aí? Deixa eu pensar. Se bem que colocar bloco, vai apanhar. E aí, Franco, tudo bem? Quer uma ajuda? Quer uma ajuda aí, Franco? E aí? Ah, olha esse cara, gente. Ponto, mano. Eu te ajudei, velho. Tô no caminho todo... Ferradinho. É tudo do azar? É do azar mesmo o teu? É do azar completo. Não abri... Eu só quero descobrir o que o meu é. Se o meu é da... Eita! 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 Boa. O seu não é tão da sorte assim. O meu é. O meu deve ser o mais ou menos, que é aquele que tem sorte e tem azar. Entendi. Só pode, porque não tem como, né, velho? Eu pego... Uma hora eu pego sorte, outra hora eu pego muito azar. Uau! Não, 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 não! Eu consigo... Eu acho que eu tenho um dom na minha vida que me faz ser burro, porque não é possível. Não, 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 não. Não é possível, não é... Nossa, vem logo um magma cub. Meu Deus, tira! Não, tira não. Me ajuda, Inê! Não, tira não, vai ficar aí. Tirei. Vai ficar aí, eu vou abrir meu lucky block e daniciar o frango. Eu tenho que abrir meu lucky block de costas, bem longe, assim, pra não cair nada na minha cabeça. A minha não, a minha abre de boca. Oxe, no meu bom não tem nada. Então eu tenho que vir aqui normal, peraí. Aqui. Ai. Aqui. Tomei aquela explodida na boca. Pronto. Consegui passar. Eita! O que aconteceu? Nossa, veio um monte de lobinho aqui, velho. Deixa eu pegar tudo. Nossa, eu tô lotado de cachorro. Ah, eu consigo! Eu consigo! Como é que você fez, mano? Ah, véi. Como é que você fez, velho? Fala pro clã, hein? Tá chorando aí, por quê? Caí sozinho. Ah, isso é normal, pô. Relaxa, eu faço todo dia. Tô ficando triste. Cadê meus cachorrinhos, meus cachorrinhos aqui? Eu tenho um monte de cachorrinho. Tenho um monte de cachorrinho. Um monte de vira-lata. Não! Isso, olha lá, meus cachorrinhos atacando, meus cachorrinhos atacando jacaré. Mara que morra todos. Matamos. Não, eles mataram jacaré mesmo. Meus cachorrinhos. Ah, e veio um... Veio logo um cirizão aqui. Vem um, 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 um. E aí, mano? Não tem arco aqui? O que que eu faço? Não sei, dá teu escorre. Eu dei meus corres, não tinha arco no meu também. Dá teu escorre? Você acha que eu sou maratonista, fi? Caraca, que piada ruim, velho. Que piada velha, né, bicho? Não, que piada ruim, mano. Que coisa foi essa que eu acabei de ouvir. Jesus Cristo, que vontade de resetar a minha cabeça e não ouvi mais isso. Olha, isso que é um bom amigo, galera. Nossa Senhora, se minha cabeça fosse igual ao Minecraft. Se eu tivesse com você fechar o mundo e abrir de novo, eu teria... Que isso? Ah, já chegou não, Ine? Não, então aí que vem. Eu não cheguei. Ah, mano, eu buguei, velho. Eu vou ter que voltar do início. Thank you, mapa. Ah, velho, tá me tirando, mano. Tá me tirando muito. Dá até difícil, porque deve ter algum passarinho, alguma bosta de algum bicho em cima do negócio. Tô sendo teleportado. Nossa. E eu tô muito ferrado, sério. Ah, minha Zendepil tá mais esquisita. Eu taco, em vez dela cair em algum lugar, ela só vai. Ela só vai, né? A minha também tá assim. Ela só vai, tipo, puff. Só vai. Só vai. Donato tá teleportadinho. A gente vem aqui, pronto. Nossa, Franco, quantas horas. Que peninha, né? Que peninha, né? Eu acho que eu não tô tendo mais assim, não. É. Nossa Senhora. Toma. Desculpa, Franco, mas a partir de agora você tá muito ferrado. Por quê? Me desculpa. Porque eu acabei de abrir uma Lucky Block que vem o Marcelo Capiroto. Ah. Só por isso. Ah, velho, me dá uma. Não. Ah, você que é um amigo. Não é não. Tô sim. Não é não. Por quê? Não. Aí, galera, ele não gosta de mim, velho. Nunca vai me amar, velho. Vai entrar em depressão. Nossa, eu vi mais cachorro. Caraca, velho, eu sou tipo o dono dos cães aqui, velho. Olha, eu tenho uma manada de cachorro. É que um cachorro atrás é outro. Só os cachorros rondórios pau, é, mano. Só os cachorros rondórios pau, olha lá. Ó, os cachorros rondórios pau, mano. Nossa Senhora. Mano. Eles tão tudo se matando, essas bostas aqui, que eu tô vendo só os barulhos. Ai. Ai. Peraí, o que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo? Gira. Tá louco, velho. Meu Deus, não, gente. Calma aí, equipe. Gira. Já tô bem de boa. Nossa, eu tenho depressão. Mano, eu tenho três depressão, mano. Vou spawnar tudo essas bostas. Quando é pra ser do azar, é pra ser, né? Vou spawnar tudo essas merda depois. Não preciso mesmo. Não veio nada da sorte, velho. Nada. Oh, que pinha. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tá com atenção. Meus cachorros, cadê meus cachorros? Tomara que você morra. Só isso. Meus cachorros explodiram tudo. Ai, boa. É isso que eu queria. Boa. Eu tenho chances, pessoal. Eu tenho chances. Eu acredito no meu potencial. Você acredita? Vermo. Ah, eu acredito também que meus enderpeelos vão chegar mais rápido que você. Ah, olha esse cara, velho. Não é justo mesmo. O que mesmo? Ah, velho. Quando a vida quer te ferrar, ela te ferra mesmo, né? É. Eu que te diga, velho. Eu taquei enderpeel justo na... Como é que eu gosto? Na teia. Justo na teia. Vem na teia, galera. Não, não, não. Caiu? Só vem bicho, gente. Caiu, morreu. Quem me viziu? Veio uma minhocona aqui que me matou. Que pena. Eu acho que eu tô chegando no final. Não, eu desisto. Isso daqui não tem como, não. Que peninha. Você desiste? Desisto já. Pode pegar seu item aí, que... Pode pegar meu item já não. Pode vir aqui. Não, não pode não, mas assim... Por quê? Não pode ou pode? Não pode, não pode. Eu tenho... Então agora eu posso. Ai. Acabei de chegar no final. Que peninha, né, Frank? Eu acho que alguém perdeu. Tá bom, Inê. Acho que alguém perdeu aí. Então eu posso escolher meu item, né? Qualquer um. Nossa, mano. Tem muito cachorro, velho. Esse aqui. Qual é esse aqui? Ah, escolhe uma coisa que não seja tão OP aí pra mim, mano. Por favor. Tá bom. Vou escolher alguém que não tem uma opinião. Só vai escolher a espada com 30 de plano. Talvez sim. Talvez. É uma boa ideia. Eu nem escolhi ela, sabia? Ah, vai se ferrar, Inê. Eu nem escolhi... Eu escolhi uma parte da armadura... Eita, que isso, mano? Pelo amor de Deus. Segura esse aqui. Eu escolhi uma parte da armadura da The Queen, ok? Como você deu a ideia? Ah, velho. O cara é muito sujo, velho. Eu e a minha calinha tá aqui, só tranquilo. Tá melhor. Eu vou escolher uma parte da armadura da The Queen. Acho melhor. Oh, não mata meus cachorros não, seu pilantra. Para de matar meus cachorros. Para, 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 para. Isso vai ajudar no PVP. Para. Para. Para de matar meus cachorros. Tô desgraçado. Pronto. Já escolhi meu item. Meu item é a bota da armadura da The Queen. Para de matar meus cachorros, mano. Oi? Para, né? Justo não. Para de matar meus cachorros. Eles tão me atacando, velho. É óbvio. Você atacou eles? Vamos lá, então, no três. No três, no três, no três. Melhor você comendo meus cachorros, Max. Nós vamos tudo te comer vivo, teu bosta. Tá entendendo, né? Entendi, mano. Firmeza. No três, então. Vai. Um, e vai. Dois, três, e valendo. Vem. Vem, vem com esses cachorrinhos, vem. Eu vou. Olha lá. Deixa eu matar eles primeiro. Não. Depois a gente conversa. Não, 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 não. Mano, eu tô com a bota da The Queen, velho. Você nunca vai me matar. Eu sei, eu já morri, ó. Tchau. Olha, que pena. Hum, que pena. Nunca vai me matar. Nunca irá, nunca irá me matar. Eu posso ficar aqui até de boa, só o titano. Tchau. Opa, Franco, que pena. Cheguei, Franco. Isso, vai. Ah, o cara é muito cocô, velho. Mata eles aí, mata eles aí. Você não quer matar meus cachorros? Mata eles, muito cocôzão. Mata meus cachorros aí. Seu deve mental. Quer matar meus cachorros? Ih, mano. Acho que isso aqui vai ser muito fácil. Eu tenho aqui, olhando pro céu. Isso, fica aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Sério mesmo? Sério? Tentamos derrubar no... Na onde? Oi? Sério? Isso. Caraca. Boa ideia, hein? Não, não, não. Boa ideia, hein? Parabéns pra ele, hein? Eu tenho uma boa ideia, mãe. Muito boa ideia. Parabéns, hein? Parabéns, mano. Olha como você é uma mula. Em vez de você pegar o... Sei lá, mais um baú ou um obsidian e colocar em cima da minha cabeça, você coloca uma... Eu não tinha nada. Você coloca o bloco mais idiota do mundo de se quebrar em cima da minha cabeça. Nada, eu só tenho isso aqui, ó. Esse é os itens. Você quer que eu te coloque um polvo na cabeça, tô? Vai lá. Olha o que eu tinha. Vou colocar um villager. Olha o que eu tinha. Nossa. Olha o que eu tinha. Nossa. Eu não usei nenhuma. Ah, velho. A minha dasar é difícil, mano. Graças à armadura da The Queen e aos meus cachorros. Mano, a coisa que eu mais tinha na minha vida era cachorro, velho. Eu nunca tive tanto cachorro no jogo, velho. Juro por Deus. Você viu quantos cachorrinhos eu tinha? Eu vi. Eu morri pra um deles. Você morreu pra um deles? Morri. Caraca, eles foram bem efetivos, né? Meus cachorrinhos, meus cachorrinhos, serviu pra alguma coisa. É. Que pena, né, frango? Mas, enfim, acho que a gente vai ficar por aqui, né? Ah, eu... Mano, o caminho do azar é complicado. Ai, que peninha, né? Mas, enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo de troca. Mentira, né? Troca é a escolha, né? Eu sempre confundo, sabia? Escolha com troca. Ué, você é meio boboca, né? Você é meio boboca. Pra quem não sabe, galera. Troca é uma outra série minha. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui foi o mais um vídeo de escolha. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe o seu gostei, que me ajuda muito. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Aliás, comenta tchau, que eu leio todos os comentários. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Abraço, falou, tchau. Tchau.